Em matéria de móveis e decorações, shopping lá na BC, aqui em Santo André, está muito bem soltido. Quantas lojas tem? São 60 lojas com um tour de variedade para a sua casa. E o que é bom, né? No espaço só você vem, faz um tour e olha toda a variedade que você encontra aqui. Essa loja aqui é uma graça, tem quadros, tem objetos decorativos com os preços realmente muito acessíveis para você poder vir e comprar. Vem cá que nós vamos andando e mostrando mais. Aqui na Difranelli, por exemplo, você compra esse conjunto de couro aqui, o sofá, de dois e três lugares por um precinho bom. Cinco parcelas de R$ 399, isso aqui na Difranelli. Nós estamos dando alguns exemplos, mas como nós comentamos, são 60 lojas, né? São 60 lojas, muitas opções para você decorar a sua casa. Casa Evidência, dá só uma olhadinha, entra aqui para você ver. Aquela mesa ali, olha só, é uma mesa retangular, vem as quatro, cinco, seis cadeiras, né? E está indo por um precinho bom também. R$ 890, isso? R$ 890, é para você pagar em cinco vezes. Sem juros. Sem juros. Só para sua referência, a mesa tem R$ 1,60 por R$ 80. Essas são algumas dicas, né? Só mesmo para você ter uma ideia. Agora tem mais variedade aqui para você. Vamos entrar aqui no Móveis Tulipas, vem cá. Dá só uma olhadinha. Tem um dormitório completo para você, toda a parte de armário ali, com puxadores dourados, tem a cama também. A cama, inclusive, olha, tem gavetão. Isso é ótimo, viu? Porque dá um espaço danado para a gente, vai dar pijama, lençol, né? Quanto custa esse dormitório? Esse dormitório está saindo por R$ 5,358. Você viu? Completinho. Gostou? É aqui no Shopping Lara BC, de terça a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite. Domingo eles esperam por você, da 1 da tarde até as 8 da noite. O endereço aqui é Avenida Pereira Barreto, 1286, Fiquem Santo André. Aliás, tem um amplo estacionamento, né? Todo conforto e comunidade para você. O telefone qual é? 4-5-4-6-8-0-0. Shopping Lara BC em Santo André, tem que conhecer.